O bom da vida é viver, paz e união, valeu! É nóis! Viver, 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 ai como que bom seria sem miséria e poder Eu levo a vida e vou vivendo o pensamento de viver Pois no mundo em que vivemos é só ganância e poder Ou faça chuva ou faça sol, eu escrevo minhas rimas O verdadeiro poder é o grande deu lá em cima O dono de todo o planeta, do ouro e da prata De todo mundo animal, da natureza e da mata Mas se fosse desse jeito como ele queria Sem guerra, sem violência, só amor e alegria Mas o homem é incompetente e criou a ganância Com medo de perder tudo, matou várias crianças Sabendo naquele dia nascia uma luz A luz divina era Deus, seu filho era Jesus Mas a vida em que vivemos, você sabe como é Sua mãe Virgem Maria, seu pai era José O nascimento de Jesus, desde o Natal Paz pra todas famílias, forte abraço geral Muita paz e esperança, muito amor e alegria Eu sou o MC Lennon da favela, sou cria Se pouco com Deus é muito e muito sem Deus é nada Minha amiga é só Deus, é só minha fé que me guarda Minha amiga é só Deus, é só minha fé que me guarda O bom da vida é viver Viver, viver, viver Ai como que bom seria sem miséria e poder O bom da vida é viver, viver, viver Ai como que bom seria sem miséria e poder O bom da vida é viver, viver, viver O bom da vida é viver, viver, viver Eu amo as todas as pessoas que se lembram Eu amo quem fica Aquele momento Aquele momento Com aigger